Nada na minha vida vai me evitar de fazer música. Vocês entenderam onde eu quero chegar? A música pra mim, você pode arrancar minhas duas pernas e meus dois braços. Eu vou fazer música. Eu amo esse negócio mais que todo mundo. Eu amo muito mais que todos vocês. Vocês podem falar assim, ah não, mentira César, para com isso, eu nasci no gueto, eu rompi barreiras, eu fiz isso. Foda-se! Ninguém ama mais música do que eu, meu irmão. Eu falo isso dentro da favela. Porque é só ver o que eu faço o dia a dia pra música. E quando eu falo eu amo a música, eu amo a música, eu não amo a minha música. Eu amo a música, o que ela faz por cada um de vocês. Então a minha luta, ela é eterna. Pra viver de música, basta você mapear com ações as suas vontades. Não fraquejar se blindando com a sua força vital pra que o mundo não te puxe pra baixo e os amigos babacas te mal influenciem. E esperar que as coisas acontecem um dia, ativamente. O mais importante na música é a gente entender os nossos pontos fortes. Cada vez mais eu vejo isso. E a gente pegar a nossa energia e colocar toda nos nossos pontos fortes. Porque senão você vai passar a sua vida inteira checando as lacunas do que você ainda não sabe. Achando que isso vai matar a sua insegurança. E mal sabem as pessoas que a sua insegurança é resolvida quando você acha o que você é bom e você aposta as suas fichas inteiras ali. A sua insegurança não é resolvida quando agora eu sei de tudo um pouco, não. De jeito nenhum. O profissional da música deve pensar mais em autoconhecimento do que eu tenho que saber isso, 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 aquilo pra me chamar de música. Porque música é diferente de faculdade. Inclusive, qualquer arte é diferente de faculdade. As coisas se ajudam? Claro, é conhecimento. Buscou conhecimento? Bom pra você. Agora, não tape a sua insegurança achando que a pluralidade apresentada na faculdade fez de você um músico maior. Por que não? Música é expressão, meu bom? Música é contato do seu coração com o seu cérebro projetado em som. Obrigado. Onde que dá a insegurança do músico? Como é a insegurança? A insegurança do músico está onde a insegurança do mundo está. Na capacidade de não se conhecer. E não sustentar com a autoestima quem realmente você é. Ansiedade. Ansiedade é a parte provida por isso. Porque, olha só, eu não fico ansioso nem um pouco quando eu vou conversar, falar de música. Eu não fico ansioso em nenhum momento quando eu vou falar de qualquer coisa que eu sei. Agora, quando eu vou falar de coisas que eu não sei, eu também não fico ansioso. Sabe por quê? Porque eu falo que eu não sei. E pra mim isso me dá uma segurança fudida. Você sabe por quê que me dá uma segurança violenta? Porque agora eu posso falar assim. Eu não sei, cara, isso. E eu não tenho medo de não saber. Enquanto está todo mundo querendo o glamour de se ostentar, querendo ser alguma coisa, o meu glamour, cara, é estar na trincheira. É estar na zona de combate. É estar no fight do dia a dia, pela cadeia musical. Então, pra mim, estar na trincheira, na zona de combate, faz com que qualquer outro bosta rala que esteja buscando estrelato e glamour, via falar qualquer coisa comigo, eu nem escuto. Porque é muito pouco pra mim. Quem gosta de estar ali na liderança, brigando por uma causa nobre, não fica preocupado com diamante e Mercedes-Benz, não, cara. A gente gosta é do fight. A gente gosta é da luta. E é louco porque é impressionante. Quando a gente acha o que a gente gosta, o nosso viés de vida, e a gente coloca a nossa energia ali, sabe o que acontece com você? Você ganha dinheiro. Você sabe por quê? É muito lógico isso pra mim. Porque você gosta tanto do que você faz, que você não para de fazer aquilo, você trabalha incansáveis horas, você dorme com vontade de acordar no outro dia logo pra fazer de novo o que você faz. Aí quando você vai fazer, você colocou tantas horas em cima de um business, de uma história, que além de tudo você não cansa, você consegue esperar um, dois, dez, vinte anos, que o efeito colateral disso se chama dinheiro. Por quê? Porque o trabalho junto com o seu autoconhecimento, as energias depositadas e a sua autoestima pra te blindar do mundo, fez com que pacientemente você construísse quem você é hoje em dia. E aí vem a riqueza. Muito maior do que em dinheiro, a riqueza de espírito. Então a gente tá conversando de uma coisa maior, a gente tá conversando aqui de blindar-se o tempo inteiro. Sabe uma coisa que eu acho maravilhoso? Tá rodando aí o vídeo ainda? Uma cena que eu acho importante pra caramba. Não sei se vocês já viram que aquele Menina de Ouro, vocês lembram desse filme? De uma boxer, filmaço. E a menina era talentosa, guerrida, tava só acendendo no boxe e o tempo inteiro o técnico dela, o Clint Eastwood, falava assim Você não está se protegendo, hein? E ela meio que desconversava, porque ela ganhava as lutas todas. E aí olha como é que a gente usa isso a nosso favor, se a gente entende esse pedaço de arte maravilhoso. Essa moça, ela morreu quando ela já tinha ganhado a luta. Vocês lembram disso? Na hora que ela tava saindo do ringue, ou seja, ela não se protegeu, ela tomou a muquecada, caiu no chão, morreu. Ficou em coma, não sei lá, morreu, não sei exatamente como é que era, mas a mensagem maior pra mim era o seguinte, olha só o cara o tempo inteiro falando pra ela, você não se protegeu, você não se protegeu, você não tá se protegendo, você não tá se protegendo. Ou seja, ela não ligou um chip que nós músicos tínhamos que está aqui, ó, na veia que se chama blindando a nossa arte com praticidade. Enquanto os doidão aí fica fumando tora de maconha desse tamanho, cheirando tudo, ficando louco, achando que alguém vai cuidar da arte dele, você não está se protegendo. Você não tá protegendo a sua saúde, você não tá protegendo a sua arte. Quer ficar doidão, tomar todas? Faz isso, bicho, mas não deixa de proteger a sua arte. Tem, 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 bicho, tem coisa... Eu não vou falar, porque cada um tem um limiar pra drogas e álcool, cada um usa do jeito que quiser. Eu tô falando uma coisa muito maior do que isso. O que eu tô falando é, se você não se blinda pra sua vida, consequentemente, praticamente pra música, se você não se blinda executivamente, uma hora vem alguém, pum, te dá um socão, por trás você cai e morre. Igual a gente vê carreira de vagas. Então a analogia é simples. Quem não se protege o tempo inteiro, está vulnerável à vida. Está vulnerável a cair. Então eu não vejo problema em cair quando você sabe que você tá tentando se proteger. O problema é quando você toma uma porrada nas costas. E aí você culpa a pessoa que fez isso com você. A culpa é sua, porque você não se protegeu.